E aí é o Daniel e o Afonso e vamos jogar Slender Aquele jogo de terror que ninguém gosta Mas não, vamos jogar Ok, só para a vossa informação, eu é que estou a jogar O Afonsinho está aqui a ver É Ok, vamos lá Quer que se borrou tudo com SCP? Ok, vai Ok Talvez bem aqui em casa, papai Ok Acho que bem Só por dizer que estamos na tua capa Tens uma capa para violar gays-me Não, não é violação Quem é que cons... Daniel, vou explicar Se for consensual Não é violação Eu percebo que elas não querem estar contigo Mas eu não tenho esse problema Eu até violava só que eu não sei tocar violação É o seu problema Mas violaste a Ana, não foi Como é que é isso? Minha já quer que ganha... Há milhões de anos no Youtube É Ana Maria Costumes Ok, aqui vamos lá Não sei o que é isso Onde? Por onde? Sei lá, eu não ia ganhar essa merda Tu devias saber o caminho Ah, até cá não sim Tu não podes parecer para mim, ouvir? Tu devias saber o caminho Vem, segue o caminho pelo que é Não vai ser mais grátis Grátis Se é possível Se é possível o quê? Tu também te assustas Vem, estuprinta mas é... Cona, não me gastas de ser stamina Olha as pedras Ou as pedras Pedras Tu dás pedras? Tenho Não sei mas pode ter Tipos, para onde? Ahá! Pac! E vai para saber É a pé Por que caralho? Aé aonde? Aça ao aço Esquerda S***! Aé aonde? Não mais para ir! Filha da câmera, cara Eu não ouvi também É que eu não ensinei toda Isso é grave, puta Não mais para grave Não o vires? É que não estou a ouvir Não corras! Tire a cama para o lado O outro lado Procura o gajo Não WTF Procura para o lado Procura alguma cena Caças Olha a parede vai uma nota Sprinta Três páginas por os três tempos Olha fui lá com o gajo Para ai não Algumando Não basta Não basta ir a solado Mas o gajo não está lá atrás de mim Mas tu não podras ir para as grados Não ficas encorralado Vai me naixar aqui sozinho Não está Não acontece Tem um gajo Não tem um gajo Tô não mas Estou provavelmente atrás de um espírito Está calado Não és tu que estás a jogar sou eu Não, não deve nada Cheguei aos silves Tchau Silves, Silves Este aqui, não é? É Vai e corre para lá para a tibira Vira-me para trás? Guarda lá E aí Você vai Não pode É Se tirar o lugar A parte É Não é? Ou então Agora 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 A gente vai A gente vai A gente vai Vamos Para entrar Ah, estávamos olhando o seu caminho a 100%. Sim. Porquê não saber lá que não tem que estar a passar. Tem que estar a passar para os aspectos. E para o caso as mãos de um mundo. São quase 100. F***, a onda! F***, a onda! Não sei. Está a espírita mais depressa. Oh, Deus! Está a espírita mais depressa. Uma cadeira. Vamos sentar aqui. É um café. Espera que ele apareça. Cala, Daniel. Ai, carai. Não é isso. Onde é que eu estou? Sprint até ir para fora. Carai. Nós sobrevivemos. Olha a lanterna, gai. Onde? Onde? Oh my God, eu não consigo correr. Eu vou ser comido. Eu vou ser comido. Vira. Não vim não. Vira. Vira. Eu vou estar atrás de mim. Vira. Está surpreendente, gai. F***! Não está nada! Ah, carai! Estou a ver, rapaz. Vai, 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 vai. Depois de ir. Oh my God! Que ataque cardíaco. Tem que tirar a calcina. Ah, mas tipo dá uma volta. Ah, dois pães. Forte. Ah, dois pães. Ah, dois pães. Ah, dois pães. Espera aí. Ah, dois pães. Eu não esqueçam onde está. Aqui. André por aí. Olha. Olha o importante. E agora que ele é aqui, mano. Aquele! Eu acho que eu fui aqui. Agora que ele é aqui, mano. Ah, dois pães. Ah, dois pães. Aquele pães. Agora que ele está ali, mano. Ah, dois pães. Eu sobrevivi ao gajo. F***! F***! Que ganha a gente. Agora está aqui. Vem! 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 Oh my God! Vem! 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 É isso aí, mano. Eu não vou cá aquela que veio lá, mano. É! примерно. Lá esquerdo. Vai direitinho. Lá esquerdo. Vem, ela éafeira. É isso aí. É possível! Eu mesmo temos um bloco. O recalcante do meu avesso! Eu tenho muito certeza. Eu f***! Eu! Fica aí, mano. Simpático. Pune-nos para trás, meu. Porquê te perdeu? Pira-lhe para trás, meu. Se não é o gajo, é da frente. Estão ao fundo. Não dá nada no outro, não sai nada. Ele está lá no fundo, é esparno. No outro não está nada. Não faz o outro não. Está tudo longe. Não sei, porque a gente não iria recuperar a propriedadeira. A gente não consegue. Mas veículos não vai até aqui. Já, porque a gente ainda é a minha preocupação. É uma preocupação. Quem é que é o Cornet? Vai para uma floresta sozinho. Não tem nada. É tipo, se ele tivesse uma pistola... Não, não, ele é forte. Camial. Ele não tem medo de um gajo alto, claro. Quer ser só o patrão dele. Eu sei que ele não tem nada. Eu sei que ele está aqui. F***. F***. Oh my god!